Você muito provavelmente já escutou por aí pessoas falando frases como essas. Gatos são interesseiros. Os gatos não são apegados aos donos, são apegados à casa. Gatos são traiçoeiros. E foi pra desmistificar essas balelas que as pessoas adoram replicar por aí que eu trouxe o vídeo de hoje. Gatos não são traiçoeiros e eu vou provar. Diferentemente dos cães, os gatos ainda estão em processo de domesticação. Por isso, aparentemente, é tão mais fácil adestrar um cão do que adestrar um gato. E as pessoas têm o costume bastante equivocado de comparar os dois. Ah, eu prefiro cachorro do que gato. Sendo que é uma comparação que simplesmente não faz sentido algum. Já que são animais completamente diferentes em todos os sentidos. Em questão comportamental ou até mesmo na forma como cada um enxergam nós humanos. E algumas provas de que os gatos não são animais traiçoeiros, coisíssima nenhuma, são. Número 1. Os gatos cuidam dos seus donos. Falo por experiência própria e você aí em casa que tem gatos vai concordar comigo. Quando nós estamos tristes ou até mesmo doentes, o gato é aquele que vai estar ali, encostadinho do seu lado e não vai sair por nada desse mundo. 2. O gato reconhece o seu tutor. Ele sabe exatamente quem é o seu tutor. Aquela pessoa que ele gosta, que ele prefere, com quem ele criou uma conexão especial. Só quem tem gato entende como é essa conexão. E nós como tutores, com o passar do tempo, passamos a aprender a traduzir cada miado. Se é um miado de quero mais comida, quero carinho, ou quando eles querem que a gente abra a porta, ou mesmo quando eles querem brincar. A gente sabe. Até porque o gato tem miados especiais que ele usa exclusivamente para se comunicar com nós humanos. Número 3. Só o gato ronrona. Como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, o ronronar dos gatos é considerado por muitos especialistas terapêutico. Já que o som do ronronar, isso é a Jália com medo. Já que o som do ronronar, ele gera uma resposta calmante para quem ouve. E muitas vezes os gatos ronronam para demonstrar alegria e satisfação. 4. Os gatos mandam beijo. Aí você provavelmente parou e pensou, como assim os gatos mandam beijo? Não sei se você já viu um gato dar uma piscada leve e sutil. Como essa que eu vou mostrar aí para vocês. Quando os gatos fazem isso, é como se eles mandassem um beijo, ou dissessem eu te amo, ou sei lá, eu gosto de você. E essa é uma demonstração de carinho exclusiva dessa espécie. Número 5. Eles transmutam a energia. Como eu já falei aqui no canal anteriormente, inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Os gatos têm um dom de transmutar a energia do ambiente. Como é isso? Eles absorvem, ou tiram, a energia ruim que tiver no ambiente e nos devolvem com uma energia boa. O que torna esse animal ainda mais interessante e ainda mais especial. Infelizmente, no passado, esses gatos, por serem tão especiais e profundos, por assim dizer, foram considerados bruxos. O que é uma teoria bem atrasada e sem sentido. Hoje em dia, nós sabemos, claro, que gato nenhum tem esse poder, ou mesmo essa vontade de amaldiçoar alguém, ou de trazer azar, pelo amor de Deus. Não importa qual é a cor do gato. Nenhum gato tem esse poder de amaldiçoar ninguém. E se você, nos dias de hoje, ainda acredita nisso, vamos sair da época medieval, pelo amor de Deus, né? Tudo que os gatos querem é dar e receber amor. 6. Os gatos somiam para se comunicar com os humanos. Na natureza, quando eles são filhotes, eles têm o costume de miar para suas mães para se comunicar com elas, mostrar do que eles precisam e como eles estão se sentindo. Mas quando eles crescem, eles não miam mais um para os outros. Mas os gatos, eles criaram esse costume, esse hábito de continuar miando, mas somente para se comunicar conosco. Ou seja, diferente de algumas teorias, não, eles não pensam que são deuses. Eles sabem que são os filhinhos da casa. 7. Eles são carinhosos, que pedem carinho. Se você tem um gato em casa e ainda não recebeu uma das famosas cabeçadas, é porque você não passou tempo suficiente com o seu gato para adquirir a confiança dele. Um dos carinhos mais bonitos e interessantes dos gatos é esse costume de esfregar as suas cabeças em pessoas que eles gostam, em pessoas que eles confiam. Além disso, muitos gatos fazem isso, inclusive as minhas gatas fazem também de receber os seus tutores quando eles chegam em casa na porta. Elas se esfregam, passam entre as pernas, se esfregando nos seus tutores. Isso é uma forma de dizer Oi! Que bom que você está em casa. Estava com saudade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, dedão para cima, isso me ajuda muito. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho